Querendo saber o que vai ser hoje? Hoje vai ser assim ó Fui e voltei rapidinho Sabe o que vai ser? Olha o que eu tenho na minha mão Gostar? Não posso me afastar muito Esse é um jogo americano Do tecido Eva e Eva É isso mesmo gente Eu sou vizinha da Eva e Eva E eu faço alguns trabalhos Quando compra o tecido Ela costuma dar O jogo americano Para ficar pendurado ao lado do tecido Para a pessoa ver Como é que foi feito Então eu estou aqui com os produtos da Eva E Eva ainda tem um lindo barrado Que você ainda ganha Um lindo barrado para você fazer um lindo Belo pano de prato se você quiser E outra coisa Estou fazendo propaganda 0800 É de graça Porque eu gosto muito da Tânia Então ela me deu autorização De falar no banco da Eva e Eva Então um beijo para você Tânia Tudo de bom para você Então vamos acompanhar esse passo a passo Estou doida para mostrar para você Como é fácil fazer esse jogo americano Quer aprender? Então bom dia para quem é do dia Boa tarde para quem é da tarde Muito boa noite para quem é da noite Ateliê Código Velasco Apresentando para mais um passo a passo Ai turma, está vendo esse tecido? Esse tecido aqui é da Eva e Eva Fazendo propaganda Mas não estou ganhando nada com isso não Eles me pediram para fazer Esses jogos americanos aqui Para todos os clientes que compram Para a padronagem deles Eles dão um jogo americano Para a pessoa ver como é que é feito Então eu vou fazer Esse jogo americano aqui Já tem aqui o potilhado Mas aí você tem que ver Porque às vezes o tecido Ele fica um pouco torto Então você tem que acertar Então corte sempre maior Esse aqui é o tecido principal E esse aqui vai ser o forro Tá? Eles estão me dando todo o material Mais a manta Estão me dando a manta R1 Certo? Seria R2 Mas estão me dando a manta R1 Tudo bem Do meu jeito Então olha só Cortei o forro maior Aqui eu cortei mais ou menos Na linha pontilhada E sobrando sempre um pouquinho Porque depois que a gente colocar a manta aqui A gente tem que refilar Para botar isso aqui do mesmo tamanho Feito isso Tá? Cortado de cima Cortado de baixo Você vai para a manta Você vai para a manta E vai cortar Um pouquinho maior, né? Do que o trabalho que a gente está fazendo Vai ficar belezinha Gente, não corte Forro, feltro, papel Com a tesoura que você corta tecido Tá bom? Porque você vai cegar a sua tesoura Vou cortar dois aqui de uma vez só Por quê? Porque é tudo do mesmo tamanho Então eu vou cortar dois aqui de uma vez só Cortei aqui, gente Vou colocar Manta R1 Fofinho de um lado Áspero do outro Essa parte do áspero Com o verso do tecido Você vai fixar A manta aqui, ó Vai fixar aqui Com o ferro quente Quem não souber fazer isso Tem vídeo aqui em cima Ou no final tem o card Tá? Para vocês verem como é que faz Vou fazer aqui muito rapidinho Para a gente não perder muito tempo Ó Sempre do meio, gente Para as pontas Segura E anda, ó Conta de um até dez De um até quinze Depende do Da sua numerologia Numerologia é ótimo, né? Ó Aí o que que acontece? O tecido vai aderir A manta Tá? Ó Esse trabalho aqui, gente Não é um trabalho Que vai se fazer quilte Tá? Esse aqui como é um trabalho Só de apresentação Para a empresa Então não precisa fazer Não vou precisar Quiltar essa manta aqui Tá? Aí, ó Preso Tá vendo? Feito isso, gente Vamos colocar Vamos acertar aqui A manta Para colocarmos O forro Ou se preferir Se você achar Pode botar junto Pronto Já acertei aqui Tirei esse excesso de forro Vamos colocar Excesso de manta Vamos colocar o forro Aqui, ó Gente Por isso que eu falo Para vocês Nesse caso aqui Teria que ser A R2 Porque era só Bater o ferro Aqui agora Como é a R1 Vou ter que colocar A cola Ó Cola temporária Bordados E patchwork Sempre coloco A cola na manta Do que no tecido Gente, não precisa Muita coisa Só um pouquinho Pronto Só para ajudar Aqui, ó Ó Aí você prende Do meio Para as pontas Ó Gente, eles não gostam De Viés já preparado Por quê? Porque eles estão divulgando O tecido deles Então eles preferem Que o viés seja feito Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acertar Isso aqui Tá? Que vai ficar Com 30 Por 43 Vai ficar com 30 Por 43 Vou colocar isso Dentro desse tamanho Aqui na placa Vou cortar Várias faixas Desse tecido aqui, ó Tá? Várias faixas Desse tecido aqui De 4,5 cm É, acho que é isso Vou fazer Vou, deixa eu ver aqui Ó Tá na dúvida? Corta um tecido De 4,5 cm 5 cm Eu tô achando Que é muito Vou tentar aqui Um 4,5 cm Pra ver Como é que vai ficar Ó 4,5 cm Você vai dobrar no meio Vai vincar Passa o ferro Se você quiser fazer Uma coisa certinha, né gente? Depois você vai vir, ó Ponta Até o meio Vai passar o ferro aqui E ponta Até o meio E passar o ferro aqui Ó Então isso aqui Vai ficar assim Que você vai vir aqui, ó E colocar ele assim Tá vendo? Ó Aqui 4,5 cm Deixa eu ver Se aqui Quanto tem 3,5 cm 3,5 cm Gente Gente, vou cortar Com 3,5 cm Porque eu vou fazer Um canto mitrado O canto mitrado Mais difícil Não vou fazer o fácil, não Vou fazer o mais difícil Que vai ficar melhor aqui Outra coisa Eu estou cortando Eu estou cortando esse tecido reto O certo Merda, cortei errado O certo era cortar esse tecido Na diagonal Na diagonal, não Em 45 graus Porque aí ele cede Mas como eu só vou fazer Parte retas Eu não preciso fazer curva Então não preciso cortar o tecido Em 45 graus Ó Vamos lá agora Vamos acertar todo esse trabalho Aqui De acordo com a sua placa Tô calculando o vermelho aqui No 48 Vou calcular o vermelho aqui No 48 Aqui no 23 Posso descer bastante aqui Ó 23 48 Aqui vai ficar no Cortar aqui agora E acertar esse trabalho Todos eles vão ter que ficar 43 por 30 Olha Aqui no 24 Aqui no 24 Aqui no 24 Aqui no 24 Tá vendo como é que ele já toma forma? Pronto. Ficou com, ó, confirmar pra vocês, 43 por 30. Faixas de um comprimento aqui, ó. Quanto maior a faixa, melhor pra gente trabalhar sem ter que colocar emenda. Né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Não preciso cortar o tecido aberto, porque isso me dificulta o tamanho. Então, vou cortar ele assim, ó. Primeiro, o que você tem que fazer? Vai pro ferro. Vai pro ferro. Passa ele bem passado, tá? Vai nivelar essa parte de baixo aqui com uma fileira aqui que você queira, ó. Vai acertar o tecido aqui, ó. Vai ver todas as pontas aqui, ó. Então, tá pegando aqui no... 11. Então, eu vou cortar no 11. Aqui, ó. Pra acertar o tecido. Acertei aqui. Agora, eu vou tirar aqui 3,5. Ó. Pronto. Tirei meus 3,5. O certo, gente, como eu vou fazer várias coisas, era agora tirar vários 3,5. Mas como eu tô mostrando pra vocês passo a passo, eu vou fixar isso aqui e separar. A faixa que eu peguei. Vai dar pra colocar aqui, duvido muito. Vamos simular aqui, ó. Não caga. Então, eu vou precisar de uma emenda aqui na faixa. Que não é uma coisa muito grande. Vou cortar outra faixa aqui, viu? Porque eu botei o alfinete. E agora, é só chegar aqui e acertar. Cortar aqui 3,5. Você não usa essa tábua aqui embaixo. Você usa aqui, ó. Pra marcar os 3,5. Ó. 1, 2, 3,5. Vou cortar outra faixa aqui. Pronto. Vou fazer a emenda. Acerto as pontas. Vou acertar as pontinhas aqui. A faixa agora, ó. Direito virado pra você. Direito virado pra baixo. E em ângulo de 90 graus, ó. Você vai fixar. Pode sobrar aqui pra cima. Pode sobrar aqui pro lado. Se você preferir. Ou botar aqui alinhavado aqui, ó. Alinhavado não. Alinhado aqui, ó. Certinho aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma diagonal aqui, ó. Até aqui. Deixa eu prender aqui. Deixa eu passar aqui uma linha. Pra vocês verem direito o que que eu vou fazer aqui, ó. No saimento, ó. Aqui vou passar uma costura. Ó. Aqui eu vou passar uma costura. Então, eu tenho que prender. Ó. E vou passar uma costura aqui. Fiz a costura aqui, gente. Corto. Acerto aqui. Ó. Tá vendo como é que ficou a emenda? Abro essa costura aqui. Abro essa costura aqui. Bato com ferro aqui. Se for ver a necessidade. Se não houver, pode deixar assim mesmo. Só passa a unha. E nós já temos a nossa faixa emendada. Então, aqui nós vamos fazer o que, ó. Vou fazer isso aqui na máquina pra vocês verem. Tá bom? Como é que faz esse canto mitrado. Esse canto mitrado aqui, gente, eu vou fazer com esta régua aqui, ó. A minha máquina tem 0,75, ó. 0,75. Então, eu vou usar esse ângulo aqui, ó. Pra fazer meu canto mitrado na máquina. Vamos lá, então. Deixa sempre sobrar um pedaço. Aqui, ó. Começando pela parte de baixo do seu trabalho. Tá? Um pezinho de máquina encostado aqui até aqui. Vamos começar a colocar o viés. Aberto, tá, ó. Direito com direito. Ó. Quando chegar aqui, gente, você vai pegar a régua, aqui, ó. 0,75, ela tem um traço pra cá e outro pra cá. Ó. Botar aqui, só que com tecido embaixo, ó. Marcar. Agora, vamos parar bem no início. Ó. Parou aqui, vira, diagonal, vai e volta. Solta. Vamos virar aqui agora, ó. Pra lá, pra cima. Colocar essas duas partes juntas e essa aqui junto com essa. E essa junto com essa. Pronto. Agora, a gente começa de novo, ó. Ó. Pronto. Agora, gente, ó. Vamos juntar essas duas partes aqui. Mantenha a parte de baixo reta. Ó. Você vai juntar essa parte aqui com essa. Bem retinho aqui a parte de baixo. Vai pegar um alfinete e vai enfiar aqui na junção das duas. Como se você estivesse fazendo a costura à mão aqui, ó. Pronto. Já sabe aqui pra onde é que ela vai, ó. Qual é a reta? Então, você solta. Vai pegar, ó. Essa reta que você fez aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo onde é que fio a cabeça aqui do alfinete? Então, você vai colocar aqui na máquina. Tem que tá certinho essas duas partes aqui, tá? Tá meio descido aqui, ó. Tem que subir aqui um pouquinho. A gente já sabe onde é que vai bater a cabeça do alfinete. Vamos passar agora uma costura reta aqui, ó. Vai bem. Ó. E vai bem. Pronto. Fez isso? Tira. Vai cortar aqui, ó. Que esse vai ser o nosso acabamento. Ó. Vai abrir a costura. E vai continuar como se nada tivesse acontecido. A costura até chegar onde a gente começou, ó. Pronto. Chegou. Agora é praticamente, gente, correr com o abraço. Ó. Agora aqui, ó. Tá vendo? Ficou certinho, ó. Nem vi a emenda. Aqui, ó. Tá vendo a emenda? Nem tá vendo a emenda, né? Agora nós vamos bater aqui, ó. No ferro. Pra depois a gente virar assim e passar uma costura. Bem, turma. Prendi. Ó. O que que eu fiz? Tava assim, não tava? Ó. Que eu costurei aqui. Ó. Passei a costura aqui. Né? Aí depois virei tudo pra cá. Fiz a dobra. Bati o ferro. Ó. Agora eu vou passar um ponto de zigue-zague. Por que o zigue-zague, gente? Que o zigue-zague vai pegar tanto em cima quanto embaixo. Não vai ficar aquelas pontinhas. Tá? Vou passar aqui. Então, eu sei que vai tá pegando na parte de baixo tranquilamente. Já tá tudo passado. E aí é correr pro abraço. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Terminei. Acabei. Mas passo a passo. Eita, alegria expuziante. Eita, friozinho gostoso que tá aqui em Niquite. Rio de Janeiro. Espetáculo, gente. Vamos lá. É. Quero agradecer a todos vocês que ficam me mandando beijinhos, beijinhos, beijinhos. Olha, eu também adoro os beijinhos que vocês mandam, tá bom? Fico assim toda boba. Então, eu vou agradecer uns beijinhos aqui rapidinho, tá bom? Ó, a Ana Lúcia de Cubatão, São Paulo. A Jeane de Amontada, Ceará. A Cleusa de Barretos, São Paulo. E a Vera Rezende de Taubaté, também Sampa. Um beijo lindo pra vocês. E continuam colocando aqui embaixo na cidade de onde vocês estão falando. Que eu adoro mandar beijinhos, 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 tá bom? É isso aí, gente. Gente, não esquece. Quer os meus produtos? Acessa meu telefone aí embaixo. Em breve, terei os produtos no Instagram e no Face. Mas, por enquanto, se quiser meus produtos, acessa aqui embaixo. Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo de novo. Quer calculadora? Fácil de artesanato? Pra você precificar, dar preço nas suas peças? Acessa aqui embaixo de novo. É tudo acessa aqui embaixo. Acessa, acessa. Tá bom? E quem mora por aqui, quiser me conhecer, quiser vir aqui no meu ateliê, será muito bem recebido pra tomar um cafezinho comigo. Tá bom? Fica aí com medo não. Eu não morro não. Tá? As pessoas vêm aqui e ficam assim, todo jeito de menino. Não precisa não, gente. Sou gente igual vocês. Não pode nada, tá? Só se fosse a mesma pessoa que eu tava falando aqui agora, é presencialmente também só a mesma coisa. Tá bom? Então, o que mais? Faltou alguma coisa? Ah, me segue. Gente, me segue lá no Instagram. Arroba Ateliê Claudio Relaxo. Vamos lá, gente. Não consegui chegar a mil ainda. Tá difícil. Tem 70 mil seguidores e não consegui chegar a mil inscritos no Instagram. Que vergonha, hein? Esse meu povo, ninguém sabe mexer no Instagram, né? Por isso que não entra, né? Eu concordo com vocês. Não é fácil não. É um pouquinho difícil. Mas vai lá. Faz uma forcinha. Vai lá. Me segue lá no Instagram. Tá bom? Então vamos ao que interessa? Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o meu joguinho americano da Eva e Eva. Olha as cerejinhas. Olha a maçã. Está vendo, gente? Ó. Você pode fazer dupla face. Cerejinha de um lado, tá? E a maçã do outro. Sem problema nenhum. Dentro dessas cores aqui, vocês podem escolher o verde ou vermelho. Pra fazer também. Como eu falei no meu vídeo, eles preferem que faça o viés do mesmo tecido pra divulgar o tecido deles, né? Então eu faço viés, eu não uso viés pronto. Mas é bem mais fácil fazer o viés pronto. Conta pra ninguém que eu contei isso pra você não, tá? É bem mais rápido. Mas fica uma coisa mais maleável. Porque o viés pronto, ele já é mais encorpado. Parece que tem uma bomba, né? Ele já é mais durinho. Então ele fica mais assim, reto. Mas olha só. E outra coisa, gente. Não que eu tenha, porque é um produto que não tem necessidade de eu querer lutar. Porque isso vai ser simplesmente pra exposição, tá? Não vai ser uma coisa que será utilizada. Mas eu aconselho aqui, tá? Pro tecido não ficar frouxo, tá? Assim, ó. Não ficar... Apesar de ficar com cola aqui atrás, mas mesmo assim. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Enrugado. Então pra ficar um trabalho assim de... Esmero mesmo. Pra ficar um trabalho lindo. Então você quilta. Um caminho de verde, um quilte reto, um quilte que você quiser. Tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Lindo no coração de todos vocês. Tá bom? Ó. Coração, coração, coração. Eu fui. Mas eu volto. Aguarde.